Estamos aqui no Corpo a Corpo com José Bonifácio. Ele nesse momento está na Rua das Torres, um local que durante os dois últimos anos tem passado por uma, como que eu vou dizer, em blog terrível em relação a residências, a prestadora de serviço de energia, quer tirar algumas casas daqui. E vamos procurar saber o que José Bonifácio tem a falar sobre isso. José Bonifácio, mais uma indagaçãozinha para complicar a sua caminhada, seu corpo a corpo. Para todos que ficarem conectados ao programa Cabo Frio Digital, pode colocar a internet grátis nas escolas e nas praças. É como a turma de José... José, nós estamos aqui na Rua das Torres. Nós temos aqui um blog terrível em relação... Quem manda é o município. Não adianta o comunicador querer perguntar que a atenção maior ele dá aos munícipes, aos moradores. Vamos deixar a pergunta para depois. É o blog O Eterno Aprendiz, acompanhando o Corpo a Corpo de José Bonifácio.